Telúrico quer dizer terra. Tudo que advém da terra é telúrico. As energias, forças, vibrações telúricas são todas as forças que emanam do próprio planeta. Então o nosso planeta, ele é um ser vivo. Ele é uma criatura que está evoluindo no universo. Ele não é um substrato preparado, semeado para colocar criaturas bípedes que se acham os reis do universo. Não. Ele é um ser vivo e nós estamos aqui fazendo a nossa parte como todos os animais e as plantas. Nós fazemos parte de uma biosfera, de um grande ecossistema vastíssimo. E a terra, o planeta em si, é um ser vivo. Todo movimento que esse ser vivo promove são movimentos telúricos. Só que é muito importante entender uma coisa. Como o planeta é como nós, ele tem seu corpo físico, seu corpo astral, seu corpo mental. Ele tem suas estruturas vibratórias mais sutis, que é tudo matéria. Astral, mental, é tudo matéria, em graus de vibração diferente. São energias materiais. Então, a partir do momento em que nós temos um somatório de pessoas vibrando energias altamente destrutivas, de medo, de competição, de guerras, de sofrimento, de agonia, seja o que for, vibrações baixas. Uma egrégora ruim, né? Uma egrégora ruim. Essa egrégora vai mexer também na egrégora do próprio planeta. Então a gente brinca assim, né? Oh, está estourando um vulcão lá. Quer dizer que a humanidade está muito vulcânica. Está dando um terremoto lá. A humanidade está vibrando numa frequência muito transformadora, muito perigosa. As coisas que acontecem, elas todas estão interconectadas.